São mais de 30 alunos colando o grau. O ensino médio é uma passagem, é o primeiro degrau. Todos estão concluindo o ensino médio na modalidade de ensino para jovens e adultos, EJA, proporcionado pelo SESI, Serviço Social da Indústria. O SESI, ao longo dos anos, tem oportunizado essas pessoas de tal forma que elas consigam concluir seu curso dentro de uma educação consubstanciada, estruturada e que traz resultados efetivos para os alunos. Estamos encerrando hoje duas turmas do ensino médio, da educação de jovens e adultos, com 36 alunos. E nós estamos em um período de dois anos, que eles passaram aqui conosco e nesse momento estão encerrando. A maioria passou muito tempo longe da sala de aula e retornaram com o desejo de continuar com um sonho que ficou de lado, conquistar uma carreira profissional. Já faz muito tempo que eu parei. Eu voltei agora e gostei muito. Já estou com 44 anos. Envolgada para continuar estudando? Com certeza, é o que eu mais quero. É um ciclo que encerra com muitas expectativas de fazer um curso superior. Estou concluindo o ensino médio, assim eu vou poder crescer minha experiência numa faculdade e então no ensino superior. Ex-alunos da instituição que já concluíram o ensino superior participaram da cerimônia, uma forma de incentivar a turma. A gente fez o nosso ensino fundamental, o ensino médio, aqui na instituição. E nós preferimos, até por uma convicção, ingressar na área eclesiártica. 7h20.